Olá galera aqui do meu canal e hoje eu tô com mais um vídeo que eu trouxe gente, bom é o seguinte Hoje eu tô com mais vídeo que eu aqui e hoje eu vou mostrar os meus dois, os meus três pop-its novos Só que aqui já tem um que eu mostrei pra vocês, que eu trouxe aqui de novo pra mostrar pra vocês Só que, e aí eu vou mostrar os outros dois novos que eu tenho Mas primeiro eu vou mostrar o que eu já tinha mostrado aqui no canal, que era esse Olha o barulho dele, todo mundo já sabe qual que é o barulho dele Esse aí é o barulho dele Então eu vou começar mostrando esse aqui que é quadrado, pequenininho Olha o barulho dele Esse aí é o barulho do pequenininho, esse aqui é o barulho do grande Que é esse aqui Tem oito para apertar, outro negocinho para apertar E esse aqui só tem quatro E esse aqui tem vinte Tá Esse aqui é ele, né É o barulho dele aqui, ó É o mesmo barulho do outro, que é o mesmo material, a mesma coisa É a mesma cartela de remédio, só cortei e escrevi meu nome, né Então tá Vamos lá Quer dizer, vamos lá não, né Falei errado aqui Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e tchau Bom, esse foi o vídeo que vocês tenham gostado Bom, esse foi o vídeo que vocês tenham gostado